O projeto de repatriação será apreciado amanhã e há uma dúvida que está tomando conta da discussão no sentido de que os repatriados de 2016 possam ser conhecidos, os beneficiários, porque só com relação à evasão de divisa, eles foram anistiados em 12 anos. Então, com base no fundamento da transparência, há uma corrente significativa no Senado que entende que nós devemos ter acesso aos beneficiários da repatriação.